Se você é chefe hoje nos tempos mais modernos, você já viveu isso, todo mundo já viveu isso. Eu acho que é importante entender que nos dias atuais, sobre tanta pressão de emprego, de vida social, de tanta cobrança, de tanta comparação, o nível de estresse, o nível de pressão, o nível emocional está cada vez mais abalado. Nem sempre está diretamente relacionado ao desempenho profissional. Os mais experientes, os líderes mais experientes viveram no passado alguns conceitos que trouxeram algum resquício de frieza na gestão ou na liderança, que foi o chamado modelo de papéis. Num passado bastante distante, entendia-se que o profissional exercia papéis diferentes e que ele era pai em casa, marido em casa e no trabalho ele era profissional. E foi se treinando lideranças para separar esses temas. Ou seja, durante muito tempo a gente era preparado para dizer, isso não é um assunto do trabalho, isso é um assunto de casa. E eliminar a possibilidade da emoção se integrar no dia a dia. Com o avanço da importância do ativo humano, entendeu-se que o ser humano é íntegro, ele é único e que ele funciona igual em todos os ambientes, seja no trabalho, se ele tem um problema em casa, vai afetar o trabalho. Isso passou a requerer dos executivos e dos líderes um entendimento muito mais próximo da inteligência emocional, de saber entender que um fator que possa estar abalando emocionalmente alguém vai afetar o resultado, vai afetar o time, vai afetar toda a área de trabalho e por fim a organização. Então, além do papel de realmente ancorar, de receber esse momento de uma forma sólida, respeitosa, menos emocional, mas carinhosa, ela é importante para poder demonstrar para essa pessoa que você se preocupa com ela como um todo. Então, ouvir a situação, evitar, obviamente, entrar num processo mais íntimo de identificação ou de solução, mas dar ouvido, dar atenção e depois reposicionar e voltar para os temas que são daquele ambiente, daquele negócio, eles fazem mais sentido. Ainda há uma distância entre como ser frio e entregar o resultado e como cuidar das pessoas. Se você não tiver como cuidar das pessoas dentro da organização, sabendo que ela é única, ela é um ser integral, você precisa fazer esse treinamento, você precisa treinar com você mesmo, porque mais cedo ou mais tarde, se você não vai chorar, você pelo menos vai estar abalado. Treine, respeite as pessoas, saiba que o mundo é muito maior do que exclusivamente o ambiente de trabalho.